Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Aram, assim ouvi. Bicos, eu não concebo nenhum outro grilhão pelo qual os seres aprisionados seguem perambulando e transmigrando por um longo, longo tempo, como o grilhão do desejo. Aprisionados pelo grilhão do desejo, os seres seguem perambulando e transmigrando por um longo, longo tempo. Tendo desejo por companheiro, alguém segue perambulando por um longo, longo tempo. Nem aqui neste estado, tampouco em nenhum outro lugar, ele consegue superar essa perambulação. Compreendendo essa desvantagem, que o desejo produz o sofrimento. Livre do desejo, destituído de apego, com atenção plena, o bico vive a vida santa. Amém.